O que é isso? 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 Eu errei o tempo, eu errei o tempo, eu não tava ouvindo nada aqui Agora não é hora de desculpas, Juliano Você ainda continua no vocal Quem sobe no palco é o Grigo E o Francisco Na guitarra A Lívia tá já no palco Ela vai pro baixo E eu, o que vos falo, vou pra batera Aleluia Aberto falling O que é que você usa,yorumつ Italy Olha como gorra Divbula O que é? A glaubáo Eu Bom avis Boa